E beleza, pessoal? Aqui é o Draco, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, galera. Eu tô aqui naquela série Avanço, que eu não gravava há um tempo aí, beleza? Esse é o Minecraft 1.2.1, beleza? Aqui ele já tem a interface assim bonitinha, já tem algumas opções, opções de textura, multiplayer e o singleplay, beleza? Que criando o mundo, você pode ir no survival, hardcore e criativo já. E aqui você pode ir normal, no mundo normal ou no mundo super plano, beleza? Enquanto eu vou mostrando mais aqui sobre esse Minecraft, eu vou falando sobre pipoca. Por quê? Porque pipoca é bom pra caralho, tá ligado? Pipoca é uma coisa que você faz em dois minutos, tá ligado? Se você não sabia, você pode fazer pipoca no micro-ondas com o milho normal da galinha. Aí, você pega uma vasilha com o milho da pipoca da galinha lá e bota uma colher de margarina e bota lá no micro-ondas com a opção pipoca e aí começa a pá, 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 pá. E se ela não estourar, vocês botam mais dois minutos, beleza? E assim vai. Então, eu vou mostrando aqui o Minecraft 1.2.1. Ele tem essa interface aqui, beleza? No criativo, não é aquele todo bonitinho. Ele já vem com alguns itens aqui, beleza? Aqui temos uma vila. Uma vila, nesse tempo, eles não trocavam nada, beleza? E ainda não tem, não tem o chat, beleza? Control, ah, tem. Tem, mas no meu não tá ainda. Então, tem slime aí, aí já tem, acho que praticamente todos os itens, até uma das versões recentes, não é 1.7, assim, não é claro, né? Então, eu vou ficando por aqui, beleza, galera? Se vocês gostaram do vídeo e da receita da pipoca, dá um gostei aí pra avisar no próximo vídeo. Esse canal, se você não for inscrito, se inscreva. E até o próximo episódio. E eu vou falar coisa que eu não sabia. Sabia que o milho da pipoca pode vir branco, amarelo, rosa e outro que esse sim, véi? Ó, loucura, né? Ó, loucura, né?